Lutar é plantar sem ver Brotar na incerteza se vai vingar Quem ousa lutar não tem perdão De quem mandou cercar este chão Pra semearmos nesta vala algum país O jeito é ocupar na mar e arrancar Toda essa raiz cuja diretriz Vem desde a escravidão Lutar é na contramão Seguir tomando as ruas sem fantasia Aliás, se o mundo nos leva a sucumbir Na dor alheia temos companhia Da solidão aqui se fez mais um país De muros, prisões e ilusões De ser feliz Mas só trabalhar e não prosperar Viver é exceção Lutar por nosso chão Apesar de toda repressão Os homens não tá com a razão Mas tem a polícia na mão E se ninguém ocupar Não tem lugar quem vive sem chão Há de conduzir o mar Das velhas batalhas que esperam desaguar Não mais navegar É preciso organizar Na mesma fossa Cada tristeza popular Da solidão aqui Que se fez mais um país De muros, prisões e ilusões De ser feliz Mas só trabalhar e não prosperar Viver é exceção Viver é exceção Viver é exceção